Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês do Kido, bora então pro se rir reiniciar o vídeo, mais um aí no canal Então vamos lá, o último eu perdi mano, vamos ver esse aqui, esse aqui eu me esforcei no último aí Eu me esforcei, eu acho que eu ri no meio do vídeo né, acho que foi por aí Vamos tentar aqui ó, não ri, não quero reiniciar o vídeo porque dá trabalho na edição Então vamos se esforçar mais aí, vocês me dão esse vídeo aqui ó, se rir reiniciar lá no canal Otomiteira é isso mesmo? Acho que eu nunca vi um compilado desse canal aí, Otomiteira hein véi Comprar a cheat post mesmo hein, vamos ver aqui, passa aí nessa casa também se você rir Reiniciar o react aí, não quero saber não hein, reinicia tudo aí e assiste desde o começo hein Você não quer reiniciar então se esforça aí Ó, antes de começar, tem em mente tá lá no canal 2, todo dia, 6 horas da tarde, se inscreve lá também é muito importante, beleza? Mande vídeo pros dois canais, vocês mandam a programação no canal Então bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play Ó Otomiteira Ups É um canal otaku né Outro otaku Vamo lá Espero que seja sem graça esse vídeo aí Né Vamo lá, vamo lá Uh, seu trono mais forte Ups O Zé da manga, o Zé da manga Não se o Zé da manga Falou o Zé da manga R Twilight Ops Musica Ih mano, lembrou o um vídeo Ele não pode falar né avait Tô sentindo que vai ser fácil esse vídeo aí mano, vamo lá. Ops, pior que é mesmo. Tá porra, gostei da edição hein. Receio de sonho do Tik Tok. Ops. Ops. É Luan. É Luan, é Luan. Ops. É Luan. É Luan. Ops. O que? O que? O que? Tô querendo ir por causa das caras dos gatos, né? A música é boa, hein? Onde? 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 Posso me esquecer que eu não posso ir, hein? Pode? Eu posso ver a minha mulher de casada, minha amante lá fora, seu pastor Samuel? Pode? Eu posso, pastor? Tem três homens, quatro homens? Pode? Eu posso chegar agora agora? Você já não vai poder! Ouvir o chão da última cometa! Tô sempre, tô sempre! Vejo que! O novo transformados é Esperando, protegendo Eu testemunhei a capacidade e a coragem E se jogar se envolvendo Vai descer no talento Vai descer no movimento Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum É isso também é sério é para quem tem conta na Inter O que é que o Mário fez o L ali do nada? Minecraft Agora deu o carai mesmo viu? Neste momento todos vocês serão hackeados Todos serão hackeados Hijos de puta 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 Eu sinto uma coisa sobre você Tu é um beta Você é uma pessoa Você é cringe Que você é cringe Sua vez Tu tágada puta Não lhe tanca Não lhe tanca Você é cringe, gado e gorel Não lhe tanca Caral Сcri de her também puxa cante versos é de pô Se inscreva no canal. 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 E aí